Música Domingo de primavera na região da campanha no sul do país e os touros aproveitam o dia de sol. O garanhão que passou a noite na cocheira repete o ritual de todos os dias e é solto no piquete. Música É um cavalo saudável e ele vive tranquilo, vive bem. Uma cena que... 16 anos atrás... Pareceria impossível, mas que o destino tratou de provar que não. Uma linda história que a gente vai conhecer agora. Frederico conheceu o cavalo ainda a potro e naquele então já chamou a atenção. Quando eu vi ele passou na pista assim, entrou puxado, né? Eu digo, pá, esse cavalo aí é um sonho. Um cavalo muito correto, muito estruturado, muito raçudo. Ele tinha uma cabeça interessante, cerda. Pra mim é fundamental. É o que eu mais valorizo no cavalo crioulo, é enxergar, olhar de longe e ver quem é um cavalo crioulo. A gente comentava que quando a gente sempre achava alguma coisa que precisava corrigir na nossa manada, principalmente em termos de morfologia, a gente pensava, ah, o cavalo pra corrigir isso é o Cantagás, que a gente conheceu há vários anos atrás no Uruguai. Naquele dia eu digo, bah, esse é um sonho de consumo, mas é inatingível. E como ninguém tem bola de cristal, quando o Frederico menos imaginava, veio a proposta. No momento eu não tava pra comprar cavalo, eu tava bem servido. Mas aí ele me disse qual era o cavalo. Aí eu digo, bom, pra esse aqui a gente tem que arrumar uma vontade, um espaço. O Caco encabeçou muito bem isso, fez todo o negócio com o Donk e com o Cordeiro, que são os titulares. Então fiquei eu com 80% e o Dado com 10% e o Máriozinho com 10%. O Cantagás, pra mim, tem sido uma grata satisfação. É um cavalo que tem reproduzido muito bem. Meu objetivo, e eu comprei também esse cavalo, justamente pra usar em cima das éguas filhas do Tinarreira Caldeiro, que era um chileno puro, que pra nós foi um marco divisório no nosso negócio. Os bichos parece que já nasceram, já domados, sim. Os bichos muito inteligentes. O pessoal que doma, os domador, vão direto. Agora já querem escolher só os Cantagás, porque são os bichos com muita facilidade. Aquela potra é redomona de agora, tem uns 30 dias de pé. E o Cantagás tá nota 10 pra nós, tu sabe? Ele tá andando excepcionalmente bem, porque os cavalos têm uma agilidade fora de série, que vem das éguas caldeiro. Umas andaduras que ele mesmo, o Cantagás, tem e imprime umas andaduras muito boas, assim. Longe dali, no galpão de encília, Marta prepara a égua pra sair pro campo. É a correntina. Ela é filha do Cantagás com a vertente. Essa égua foi domada, já enfrenada. Ela já esteve fazendo uma base, já. É o que os campeiros chamam de arrucinar, amadurecer a doma, no dia a dia da estância. A gente tá agora botando preparo físico nela e ela vai treinar pra, quem sabe, correr no ciclo que vem. A gente foi lá nas éguas, nas potrancas, e a gente gravou tudo direitinho. A preocupação de Bento era com o drone voando na volta. Mas no final deu tudo certo. O cavalo não se assustou, ele ficou parado. Bento adora sair pro campo com a Dinda Marta e também ajudar nas tarefas. Eu ajudo a trazer o feno, limpar as cocheiras e trazer as éguas. Ele já sabe, vem esperar a gente, né? É um cavalo excepcional dele dar. A mansidão que ele tem, tranquilidade, um temperamento fora do normal. É um cavalo que já tá se destacando, né? Como pais de machos importantes, ele já tem três filhos machos premiados em esteio, com duas rosetas. Campana Faça o Gosto é um deles. Pra mim, é a minha maior realização como criador do cavalo crioulo. O Máriozinho é bruxo, né? Ele é um... Cara, o cara é um artista. O Máriozinho sabe o que ele tá fazendo. O Máriozinho não dá um passo sem ter enxergado 20 pra frente, né? Esse cavalo é que eu andava atrás pras Filhas do Triunfo. Um carro de volume, um carro de tamanho. E acho que nós, nessa primeira produção, logramos esse cavalo. Assim, Cantagajo vai escrevendo a sua história no Brasil. O sonho, que parecia impossível, virou realidade. E a expectativa é de que o melhor ainda está por vir. Não, não, eu moro. E a chance ber, virou realidade. E a chance, gastos, obtenemos dedicamente em nós. Okul. E aí Legenda por Sônia Ruberti